Tipo assim, eu não sou muito de religião, mas ligação com... A minha ligação com relação à fé é Jesus. Considero Jesus Cristo um divisor de águas. Tipo assim, porque a gente lá em casa, na família, sempre foi de uma religião afro e tal. E aí minha mãe, ela foi um... Como é que se diz? Um peixe fora d'água, né? Ela sempre foi evangélica e tal. E ela sempre ensinava a gente, tipo, não guarda mágoa, ora por quem te deseja o mal, pelos teus inimigos. Eu falava, pô, que bobeira é essa? Não, eu achava aquilo, eu falava, pô, eu vou orar por quem está me desejando o mal e tal. E ela sempre bateu nessa tecla. E eu falava, pô, não conseguia entender. E aí, ela tinha... Sempre tivemos o hábito de assistir filme de Jesus, A Paixão de Cristo, aquela coisa toda. E aí ela sempre apresentava Jesus, sempre mostrava e tal. Pô, ensinamento, né? Tipo, pô, alguém bater... É tipo alguém bater numa face e você virar o outro. Eu falava, pô, eu não vou ser esse bobão, não. Eu não quero ser esse bobão, não. E ela sempre ensinou isso. E, com o tempo, a gente vai crescendo e vai aprendendo. E eu fui entendendo que não é esse sentido de alguém te bater e você não revidar. Mas é de você não querer fazer o mal. Só de você... Tem gente que já sai de casa para querer fazer o mal. Tem esse tipo de pessoa, infelizmente. E tem outras pessoas que ela é pacificadora, é para amenizar. Você vai... Alguém vai lá, arranha teu carro só porque não gosta de você, nem te conhece. Mas, ah, o santo não bateu aí. Pô, que santo é esse? E aí vai lá, nem te conhece, já fala de você. A pessoa já tem um negócio com você, um estigma com você, sem te conhecer. Eu e o Melésio, a gente nem passa por isso. Imagino, não é, pai? Imagino, então, ela me ensinou a não ter ódio também dessas pessoas. A pessoa está te desejando mal, ora por ela. Minha mãe sempre me ensinou isso. E eu sempre fui um pouco avesso, sabe? Eu tinha um pouco de aversão, essa coisa. Eu falo, pô, não quero ser esse bobão. Na favela, você sabe que é meio complicado ser assim. Mas ela me ensinou esse caminho, essa educação. E hoje eu entendo o sentido disso. É de você não querer fazer o mal, de você não desejar o mal, de você não guardar rancor. Essa coisa que ela me ensinou. Então, Jesus é isso pra mim, sabe? De querer sempre o melhor. Ausência do mal, sabe? Querer fazer o bem. Nem que sempre a gente vai conseguir, porque nós somos falhos. Quem é que nunca errou? Ele mesmo já ensinou isso pra gente, né? Quem nunca pecou, quem atira é a primeira pedra, né? Então, mas é a minha ligação com a religião, é isso. É Jesus, meu ídolo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto